Música Foi no belo Mato Grosso, há vinte anos atrás Naquele tempo querido, que não volta nunca mais Mas matou de caçava, um pequeno armoço cheio Levando pra minha casa, no meu quintal o plantel Era um belo pé de cedro, pequenino informação Sepultei suas raízes, na terra volta do chão Com minha parte pra longe, amei e também sofri Vinte anos se passaram, em que distante me fiz Amigo em Santa Sagrada, uma prece eu vou fazer Junto ao meu pé de cedro, é que desejo correr Quero a sua sombra amiga, projetada sobre mim Em meu último repouso, na cidade de Cochim Hoje volto arrependido, para o meu artigo lar Abatido e cobrou frio, com vontade de chorar Vem reter meu pé de cedro, que está grande como o que? Mas é menor que a saudade, que hoje sinto de você Cresceu como a minha mágoa, cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade, que até hoje nos separa A terra ficou molhada, o pranto que derramei Que saudade, fé de cedro, do tempo em que te plantei Que saudade, fé de cedro, do tempo em que te plantei Que saudade, fé de cedro, do tempo em que te plantei